Eu era um prisioneiro Mas Jesus Cristo me livrou Foi o Deus Santo e verdadeiro Que o meu crime advogou Não foi com ouro e nem dinheiro Que o Salvador me libertou Mas com o sangue do Corteiro Sangue purificador Eu sou liberto Agora posso dizer Que estou salvo e estou certo Jesus Cristo tem poder Eu sou liberto Agora posso dizer Que estou salvo e estou certo Jesus Cristo tem poder Eu não sou mais um prisioneiro Não devo nada a Satanás Porque o sangue do Corteiro Me purifica mais e mais Agora vivo tão suave Como os peixes Alegremente como as aves Eu sou liberto Que a vida delas é cantar Eu sou liberto Agora posso dizer Que estou salvo e estou certo Jesus Cristo tem poder Que estou salvo e estou certo Jesus Cristo tem poder Que estou salvo e estou certo Jesus Cristo tem poder Aconteceu lá no Rio de Janeiro Uma serva do Corteiro Com problema financeiro Em sua casa ela não tinha o que comer Fez um apelo no rádio Para alguém lhe socorrer Um pai de santo Atendendo o seu pedido Mandou levar uma compra Para a serva do Senhor E quando ela perguntar Quem lhe ajudou Diga a senhora Essa compra O diabo Quem mandou Quando Deus quer abençoar Ele abençoa Ele manda coisa boa Pra ajudar os filhos seus O Senhor O Senhor usa Quem ele quiser usar Nosso Deus é soberano E ninguém pode questionar Então a compra Foi levada para a crente E ao chegar em sua casa Ao chegar em sua casa Veja o que sucedeu Sinceramente Ela não tinha outra palavra Só dizia aleluia Exaltado seja Deus Para a senhora Quer saber quem lhe ajudou Ela disse Não precisa Meu amigo não carece O Deus que sirvo É o todo poderoso E quando ele dá uma arte Até o diabo obedece Quando Deus quer abençoar Ele abençoa Ele manda coisa boa Pra ajudar os filhos seus O Senhor usa Quem ele quiser usar Nosso Deus é soberano E ninguém pode questionar Quando Deus quer abençoar Ele abençoa Ele manda coisa boa Pra ajudar os filhos seus O Senhor usa Quem ele quiser usar Nosso Deus é soberano E ninguém pode questionar Se Jerusalém é quadrada O crente quadrado tem medida certa Pra morar em Jerusalém Tem que ser quadrado de vida correta Porque o quadrado não cai Se empurrá-lo pra frente Ou mesmo pra trás Ele não tem como cair As suas medidas são todas iguais O crente retorno é bem fácil Pra se enrolar e também pra cair É fácil para o inimigo Levá-lo é fácil para o conduzir Ser crente quadrado é bom O inimigo chama Mas ele não vem O crente quadrado possui Pedidas exatas pra Jerusalém O crente quadrado possui Pedidas exatas pra Jerusalém O crente quadrado é bem O crente quadrado não anda da forma que o inimigo ordena O crente quadrado não vai a lugares que a Bíblia Sagrada condena O crente quadrado não faz da maneira que o mundo ensina a fazer Deixa pra o crente redondo Porque o quadrado no céu vai viver O crente redondo é bem fácil O crente redondo é bem fácil pra se enrolar e também pra cair É fácil para o inimigo Levá-lo é fácil para o conduzir Ser crente redondo é bem Ser crente quadrado é bom O inimigo chama Mas ele não vem O crente quadrado possui Pedidas exatas pra Jerusalém O crente quadrado possui Medidas exatas pra Jerusalém Irmão, acorda, alerta, levanta, desperta Que Jesus já vem Escuta-se a voz dos anjos Os santos arcangos Dizendo o amém Em luzes de todas as cores Belos esplendores Que os olhos veem Em meio a voz dos cantores Por o faro dos tambores Dizendo o amém Irão os túmulos se abrindo E assim ressurzindo Os mortos que tem E a trombeta tocando E os crentes cantando Dizendo Ora vem Jesus nas nuvens surzindo E a igreja subindo Prazeros além E todos num gozo profundo Dando adeus ao mundo E aos que ficam também Iremos com os anjos gozar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus o Cordeiro Gozar os prazeres Em Jerusalém Depois que a igreja subir Irão proferir Com grande aflição O que foi que aconteceu Desapareceu Meu pai, meu irmão Faltou na loja o cacheiro No campo o vaqueiro Desapareceu O ônibus parou Lá na pista Onde está o motorista O que aconteceu Num mundo cheio de horrores Tristezas e dores E pranto também Os homens Hão de padecer Não irão viver Com Jesus No além Só se ouvem As notícias Correndo E o povo Vivendo Sem consolação Não se vê Mais o pai Na usina E na oficina Faltou Irmão Iremos Com os anjos gozar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus O Cordeiro Gozar Os prazeres Em ser os além Nessa tamanha tormenta Ninguém se contenta Com a separação Porque faltou tanta gente Só fomos crentes Oh, presta atenção Este povo dizia Que chegaria o dia da redenção Jesus levou os seus remidos Os seus escolhidos Pra bela cião Iremos Iremos com os anjos gozar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus O Cordeiro Gozar Os prazeres Em ser os além Ele nasceu Pra me dar vida Viveu Viveu pra que eu não morresse Chorou pra que eu não chorasse Sofreu pra que eu não sofresse Ou antes que alguém me amasse Com amor puro e verdadeiro Quando ele me viu algemado Pelo pecado escravizado Sendo leão se fez cordeiro Como cordeiro ele morreu Assumindo os pecados meus Levou a cruz que era pra mim Nenhum pecado cometeu Ressuscitou como leão Pagando o preço do perdão Na minha sala escreveu Perdoado Perdoado Libertado No sangue purificado Redimido Resgatado Nunca mais escravizado Comprado a preço de sangue Sangue puro Inocente Que na cruz foi derramado Que na cruz foi derramado Com amor puro e verdadeiro Com amor puro e verdadeiro Quando ele me viu algemado Pelo pecado escravizado Sendo leão se fez cordeiro Como cordeiro ele morreu Assumindo os pecados meus Levou a cruz que era pra mim Nenhum pecado cometeu Ressuscitou como leão Pagando o preço do perdão Na minha sala escreveu Perdoado Libertado No sangue purificado Redimido Resgatado Nunca mais escravizado Comprado a preço de sangue Sangue puro Inocente Que na cruz foi derramado Todo cordeiro ele morreu Assumindo os pecados meus Levou a cruz que era pra mim Nenhum pecado cometeu Ressuscitou como leão Pagando o preço do perdão Na minha sala escreveu Perdoado Libertado No sangue purificado Redimido Resgatado Nunca mais escravizado Comprado a preço de sangue Sangue puro Inocente Que na cruz foi derramado É uma loucura que ouviu Peçuts amém Você não sabe que o preço do perco Ainda que o preço do perdão É uma loucura que o preço do perdão E o que o preço do perfil É uma loucura que o preço do perco Deixei a morte pela vida Deixei as trevas pela luz Deixei a guerra pela paz Deixei o santo morto por Jesus Deixei a mentira pela verdade Deixei o amargo pelo mel Deixei a pobreza pela riqueza Deixei o inferno pelo céu Deixei a guerra pela vitória Nesse negócio eu me saí muito bem Deixei o grito de gol pela glória O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém Deixei a senhora pelo Senhor Deixei a reza pela oração Deixei o catecismo pela Bíblia Deixei a óssea pelo vinho e pelo pão Deixei a missa pelo culto Deixei a vela pela verdadeira luz A Maria deixei pelo Pai Nosso E o purgatório pelo sangue de Jesus Deixei a derrota pela vitória Nesse negócio eu me saí muito bem Deixei o grito de gol pela glória O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém Deixei a senhora pelo Senhor Deixei a reza pela oração Deixei o catecismo pela Bíblia Deixei a óssea pelo vinho e pelo pão Deixei a missa pelo culto Deixei a vela pela verdadeira luz A Maria deixei a Maria deixei o catecismo pela Bíblia Deixei o catecismo pela Bíblia Deixei a derrota pela vitória Nesse negócio eu me saí muito bem Deixei o grito de gol pela glória O Juazeiro deixei o catecismo pela Bíblia Deixei o catecismo pela Bíblia O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém O Juazeiro deixei por Jerusalém A pera velha toda destourada Pintura suja, parede rachada Era invadido o infame invasor Ela não cuidava Mas houve alguém que se agradou da mesma Pagou o preço que ela não valia E decidiu fazer sua morada A partir deste dia Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor Fugiu sem olhar pra trás Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi Itapera A pera velha fui eu lá no mundo Submergido no abismo profundo Mas fui amado por Jesus do dia em que me encontrou Abri a porta do meu coração Ele adentrou e fez transformação Sou o templo do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor Fugiu sem olhar pra trás Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi Itapera Deus está mandando ir Qual profeta Jonas você quer fugir Deus manda você falar E qual Zacarias você quer ficar Deus manda dar a mensagem Porém na caverna tenta se esconder Você se esquece que muitos profetas Não quiseram se vender Nem a Jezabel e aos luzes do Egito Alegra não é só você Deus entra na cova Deus entra no fogo Deus abre o mar vermelho Deus usa menino pra matar gigante Quando não se tem guerreiro Deus usa jumenta Fala com profeta Quando falta homem para Deus usar Se o Senhor ordena e você não quer ir A jumenta vai falar Deus está mandando ir Igual o Eliseu quer se despedir Deus manda você falar E tal qual Moisés você diz não dá Deus te manda guerrear Igual o Gideão quer se recusar Eu sou muito pobre Tem gente mais rica Manda outro em meu lugar Deus chama valente Deus chama valente Farão valoroso Crente de guerra e de altar Deus entra na cova Deus entra no fogo Deus abre o mar vermelho Deus usa menino Pra matar gigante Quando não se tem guerreiro Deus usa jumenta Fala com profeta Quando falta homem para Deus usar Quando falta homem para Deus usar Se o Senhor ordena e você não quer ir A jumenta vai falar Deus entra na cova Deus entra no fogo Deus abre o mar vermelho Deus usa menino Pra matar gigante Quando não se tem guerreiro Deus usa jumenta Fala com profeta Quando falta homem para Deus usar Se o Senhor ordena e você não quer ir A jumenta vai falar Deus usa jumenta e você não quer ir A jumenta e você não quer ir A jumenta vai A jumenta vai para você Estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da peleja Momentos finais que antecedem a vida do rei pra buscar sua igreja Tal como ele exerve e achou pra buscar pra Isaac a noiva amada O Espírito Santo adornou e a noiva do Cordeiro já está preparada Já posso contemplar os anjos cantando, o sepulcro se abrindo Trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final O mundo inteiro abalado estará ao ver os túmulos abertos A falta dos entes queridos, parentes e amigos e estarão certos Que Cristo voltou e levou os seus escolhidos conforme disseram Irão procurar os fiéis, mas a igreja de Cristo não estará mais na terra Já posso contemplar os anjos cantando, o sepulcro se abrindo Trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final A cação é pensar isso, na cidade que não há igual Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso, ver se há triunfal multidão E cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz Cujas margens julgadas de lírios são a glória do nosso Jesus Haverá lá perto do auroga, pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bel lar E das armas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá Ao entrares no vale da morte, sem constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel do feral Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali Pois encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além Não almejas viver ao amigo nesta formosa Jerusalém Muitos acham que Cristo veio dar o excelente Exemplo, outros acham sua história tão bonita. Há quem pensa ser ele um grande filósofo, e até gostam da sua filosofia. Para muitos foi um grande carpinteiro, para outros foi o filho de José. Há quem pensa não ser ele o Messias, outros dizem ser tão linda a sua fé. Se esquecem que ele veio pra salvar, se esquecem que é grande o seu amor. Se esquecem que um dia deixou o céu, veio a terra e aos extremos se humilhou. Pelos ímpios ele foi condenado, crucificado pra salvar o pecador. Para muitos foi um grande curandeiro, para outros foi o filho de Deus. Porém ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, o Filho de Deus, o Enviado, o Messias. É o caminho exclusivo para o céu, ele é o pão que nos garante a vida. Se esquecem que um dia deixou o céu, prometeu voltar, prometeu voltar e ele não demora. Pra buscar a sua igreja redimida. Se esquecem que um dia, se esquecem que um dia deixou o céu, 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 Inclora, às vezes chora, quando o crente busca Deus com fé. Quando a oração do salvo chega lá na glória, o crente consegue o que quer. Tudo que é difícil fica fácil nesta hora, o que era impossível já não é. Tudo é possível ao que crer, através da oração da fé. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, Levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, Levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. Deus não desampara todo servo que lhe busca, o Senhor não deixa perecer. Ele prometeu estar conosco todos os dias, as tristezas vêm nos socorrer. Quando o crente põe a sua vida no altar, e anda na presença do Senhor. Nas tristezas ele nos alegra, faz aliviar a nossa dor. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, Levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, Levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. Precisa de vela pra ser adorado, precisa de missa pra ser cultuado, Precisa de andor pra ser conduzido, é um Deus vencido. Não ouve, não fala, não anda, não vê, é morto e morto, não possui poder, É feito de barro, é um Deus falido, é um Deus vencido. É bem diferente do meu Cristo vivo, eu ando com ele, ele anda comigo, O estado ele ouve, ele fala e eu posso ouvir suas mãos. Converso com ele, senhora marcada, de dia, de noite, de madrugada, É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. Existe Deus que é tão exigente, exige cachaça, ele é dependente, Existe xaruto, ele é viciado e não pode deixar. Ele é adorado com o decimador, vive em altar, não anda em amor, É bem diferente, é um Deus que o crente não tem por Senhor. É bem diferente do meu Cristo vivo, eu ando com ele, ele anda comigo, Eu falo, ele ouve, ele fala e eu posso ouvir suas mãos. Converso com ele, senhora marcada, de dia, de noite, de madrugada, É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. Com ele, não temo o fio da navalha, entro dentro da fornalha, Chuto a cara do capeta. Com ele, eu não fujo da batalha, eu dou falta na muralha e até toco o trombeta. Com ele, a muralha vai ao chão, sonhador sai da prisão, pra governar o Egito. Com ele, arranca o portão de Gaza, mata o mil com uma queixada, porque ele está comigo. Eu sou filho de leão, eu arrumo confusão, o meu ar querido. Eu sou uma bola da vez, não ando só, tem mais três que estão andando comigo. Tenho pai, tenho filho, tenho Espírito Santo, e os três são meus amigos. Eu sou um homem valoroso, porque o todo poderoso, decidiu andar comigo. Com ele, ando por cima das águas, eu até faço queimada na seara. Com ele, eu não temo nenhum mal, posso enfrentar golias, sem correr nenhum perigo. Com ele, eu me torno gigante, tenho a força de sanção, não tem quem possa comigo. Com ele, o sol para novamente, mas atende a voz e o crente, ainda hoje se preciso. Eu sou filho de leão, eu arrumo confusão, o meu ar querido. Eu sou uma bola da vez, não ando só, tem mais três que estão andando comigo. Eu sou um homem valoroso, porque o todo poderoso, decidiu andar comigo. Eu sou um homem valoroso, porque o todo poderoso, decidiu andar comigo. Se não há esperança, precisa ver, a partir desta hora. Se a porta fechada, creia que o Senhor vai abri-la agora. Se há problema no lar, creia que o Senhor hoje vai resolver. Se a coração de pedra, um transplante glorioso vai acontecer. Não tem porta fechada, não tem porta fechada, não tem porta fechada, não tem porta fechada, para Deus não fazer. Não existe promessa, para Deus não cumprir, meu irmão pode crer. Se Deus abrir a porta, ninguém vai fechar, se Deus quer quem é o homem para o impedir. Ele é Deus de mãos, que marcou o encontro contigo aqui. Se o problema é doença, ele é um remédio que cura o enfermo. Ele faz cirurgia, ele faz cirurgia, não tem porta fechada, não tem porta fechada, não tem porta fechada, para Deus não fazer. Ele faz cirurgia de forma que não fica nenhum sinal. Quando o crente clama, o Senhor está pronto a ouvir sua voz. Ele faz e acontece, ele odeia e o vendaval obedece. Não tem porta fechada pra Deus não abrir Não há nada difícil pra Deus não fazer Não insiste em promessa pra Deus não cumprir Meu irmão pode crer Se Deus abre a porta ninguém vai fechar Se Deus quer quem é o homem para o impedir Ele é Deus de planos e marco um encontro contigo aqui Ele é Deus de planos e marco um encontro contigo aqui Por sobre a pedra que outros rejeitaram A igreja universal se levantou E as portas do inferno se fecharam Depois que o Cristo vivo triunfou Tu és o Cristo filho do Deus vivo Vieste a tua igreja a libertar Vencendo o inimigo audaz e altivo E a salvação mandaste proclamar A igreja universal tão gloriosa Da qual é Deus o sábio construtor Firmada tem suas bases poderosas Na rocha eterna é Cristo salvador Tu és o Cristo filho do Deus vivo Vieste a tua igreja a libertar Vencendo o inimigo audaz e altivo E a salvação mandaste proclamar Sobre este fundamento inabalável Triunfa e marco um encontro Triunfa em março a igreja de Jesus Falando do poder inesgotável Do sangue que vertido foi na cruz Tu és o Cristo filho do Deus vivo Triunfa e marco um encontro Triunfa em março a igreja a libertar Vencendo o inimigo audaz e altivo E a salvação mandaste proclamar Tentado não cedas Ceder é pecar Melhor e mais nobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória minha alma E também doce calma Pelo sangue da cruz Evita o pecado Tô por agradar Tô por agradar A Deus a quem deves Do corpo exaltar Não manche teus lábios Com ímpura voz Defende Defende tua alma Defende tua alma Do vício atroz Vem Jesus Tens a palma Da vitória Minha alma Tens a palma E também doce calma Qual morto Qual morto até Na rocha E também doce calma E também doce calma E também doce calma Pelo sangue da cruz Eu não quero que a noite termine Nem desejo Nem desejo que o dia amanheça Eu almejo Eu almejo que parem as horas Que a luz da aurora Não mais apareça Porque a noite Estou protegido Dos problemas Que os dias me dão Quando lembro Do clarão do dia Sinto a covardia Jogar-me no chão Mas eu creio Num Deus poderoso E somente por ele É que vivo a sofrer Eu me sinto Uma cana trilhada Até mesmo um Lázaro A reviver Porém resta-me Fé em minha alma Meu Deus me ampara Quem me enche de paz Quase o fio se apaga Mas Deus torna em Brás E o fogo acenderá De manhã Tenho que deparar-me Com uma lista Com uma lista de resoluções Eu não sei O que está reservado Para eu enfrentar Em meio às multidões Eu não sei Se o Jó continua Ou José Vendido a Potifar Eu só sei Que Deus não abandona Até mesmo Até mesmo Jonas Do fundo do mar Mas eu creio No Deus poderoso E somente por ele É que vivo a sofrer Eu me sinto Uma cana trilhada Até mesmo o Lázaro A reviver Porém resta-me Fé em minha alma Meu Deus me apara E me enche de paz Quase o fio se apaga Mas Deus torna em Brás E o fogo acenderá Quase o fio se apaga Mas Deus torna em Brás E o fogo acenderá Semana Ele é o mais puro dos puros, o mais sábio dos sábios, o mais lindo dos lindos Ele é o mais belo dos belos, o mais santo dos santos, é Deus genuíno Ele é mais puro que a flor, é mais doce que o mel, a essência do amor Não existe dois iguais, Ele é soberano, só Ele é Senhor A flor é meiga e singela, mas posso afirmar, Jesus é muito mais O doce mel não adoça minha alma, mas Jesus me satisfaz A água que desce da rocha, muda a paisagem com seu lindo véu Mas não se iguala a Jesus, nem a sua morada que é o lindo céu Música Quando se fala em amor, argumentos se esgotam, tratando-se dele Quando se fala em bondade, ninguém neste mundo é melhor do que ele Perdoa a iniquidade, lança pecado no fundo do mar Põe uma placa bem grande, dizendo-a que é proibido pescar A flor é meiga e singela, mas posso afirmar, Jesus é muito mais O doce mel não adoça minha alma, mas Jesus me satisfaz A água que desce da rocha, muda a paisagem com seu lindo véu Mas não se iguala a Jesus, nem a sua morada que é o lindo céu Não se iguala a Jesus, nem a sua morada que é o lindo céu Não se iguala a Jesus, nem a sua morada que é o lindo céu